olá pessoal seja todos bem vindo ao canal hoje a gente vai fazer um vídeo ali naquela capela bom jesus que fica ali na estrada vitória do alegre tá bom a gente vai atender o pedido de um amigo que gostaria de ver aquela região acompanha a gente neste vídeo vamos lá a gente pegou aqui a estrada vitória do alegre a gente vai fazer algumas imagens ali na capela bom jesus a capela que fica no quilômetro 12 vamos atender o pedido do nosso amigo pedro evaristo que sempre acompanha o nosso canal e ele pediu pra gente fazer algumas imagens ali ea gente vai fazer ali naquela região ali da próxima capela bom jesus aqui na estrada vitória do alegre vamos lá e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Muito bem pessoal, chegamos aqui em frente à igreja Bom Jesus, aqui na estrada Vitória do Alegre, quilômetro 12. Olha aí, a gente vai sobrevoar essa região para a gente mostrar para vocês. A gente já havia passado aqui algumas vezes, mas gravado mesmo aqui a gente nunca tem feito vídeo aqui. Então hoje a gente vai registrar aí, atender o pedido do nosso amigo Pedro Evaristo, que acompanha o nosso canal e diz que morou na década de 60 aqui nessa região e porém gostaria de rever o local aí. E a gente vai mostrar para vocês a igreja em volta e vamos mostrar também por cima. Vamos voar, vamos sobrevoar, se o tempo permitir. Está ventando um pouco aqui, mas eu acredito que a gente vai conseguir sim, tá bom? Bom pessoal, a gente vai poder mostrar para vocês com exclusividade. É a primeira vez que a gente vem aqui e já passei aqui outras vezes, mas vídeo mesmo não foi criado aqui neste local. Bom pessoal, aqui está a igreja e aqui do lado, acredito eu que é o salão, né? É o salão paroquial, salão de festa, como todas as igrejas têm. Essa daqui não é diferente, né? Tem aqui o salão onde o pessoal faz festa. Ali no outro lado, naquela parte de cima, se não estou enganado, é uma casa de recuperação, tá? Muito bacana aí, fiquei sabendo há pouco tempo. Mas que legal, né? Olha que lugar gostoso aqui, né? Tranquilo, calmo. Você escuta aqui o cantado dos animais. Zona rural, local fantástico para quem quer tranquilidade. Para quem gosta também, né? Bom, são três horas e trinta e cinco minutinhos. Vamos ali atrás da igreja, a gente mostrar para vocês, tá? A gente nota que essas igrejas aqui na nossa região, na zona rural, na verdade, elas se tornaram ponto de encontro, ponto de encontro, passa muito ciclista, né? Aumentou muito o fluxo de ciclista, né? Essas pessoas aí que estão fazendo ciclismo, e eles utilizam muito essas igrejas como ponto de encontro, passagem, para tomar uma água, para tomar um lanche. Então, é um local ideal para esses ciclistas, né? Pararem. Tem uma velha panheira aí, olha só, que legal, né? Tem um outro galpão lá. Parece que era uma venda, né? Antigamente aí. Hoje é uma residência ali, deve ser uma residência, né? Muito legal, né? Olha que panheira legal aqui, ó. Bom, pessoal, aqui é atrás da igreja. Aqui é o salão, como eu disse, salão paroquial. E ali em cima é a casa de recuperação, né? Fiquei sabendo há pouco tempo, mas que legal, né? Bom saber isso aí. Isso aí é muito importante aí para a nossa sociedade. Olha, pessoal, vou mostrar desse lado de cá. O milho, né? Como está murchinho, por falta de chuva aqui na nossa região. Vou mostrar aqui com exclusividade para vocês, ó. Tá? Só lembrando, galera, que nós estamos aqui no quilômetro 12, tá? Mas que a estrada vai longe, viu? Se não estou enganado, essa estrada vai lá, vai sair em Sabáldia. Uma coisa assim, Sabáldia ou Astorga. Acho que é Sabáldia. Acredito eu, né? Eu não conheço até no final dessa estrada. A que eu conheço é alguns pedaços, né? Não sei onde ela vai sair, mas suponho, acredito eu, que vá sair lá em Sabáldia. E aí, pessoal, agora a gente vai sobrevoar. Como sempre, a gente procura iniciar o nosso vídeo, sempre em frente à igreja. E dali a gente vai subir o nosso Mavic Mini, para mostrar lá de cima, essa região aqui, próximo à Igreja Bom Jesus, na estrada Vitória do Alegre. Quero agradecer a todos vocês que vêm aí se inscrever no meu canal. Para você que vem curtindo os nossos vídeos aí, você que tem gostado aí, muito obrigado. Continue conectado com a gente, continue aí curtindo. E para você que não é inscrito no nosso canal, aproveite a oportunidade, se inscreva, faça parte, você também. Bom, aqui vai ser o nosso ponto de decolagem. Vamos decolar. E vamos mostrar essa região linda que é aqui. Vamos lá? Vamos lá? Bom, aqui vai ser o nosso canal. 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 Muito bem, pessoal. Bom, aqui vai ser o nosso canal. 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 A gente vai mostrar do lado de lá. Do outro lado a gente consegue mostrar melhor, porque tem um espaço amplo para a gente poder ter uma visão legal aqui. Olha aí, que bacana, né? Pessoal, vamos aproveitar que a gente veio aqui e vou mostrar para vocês ali. Daqui a gente consegue ver o matão. Vou mostrar lá. Essa parte aqui é o matão. Matão muito conhecido aqui na cidade de Mandaguari. O matão está aí. O matão fica em uma bifurcação, que divide duas estradas. A estrada é a Estrada Alegre, que é a Estrada Outra Estrada. E essa estrada aqui, que é a Estrada Vitória do Alegre. Bom, logo lá na frente a gente vê a cidade de Mandaguari. Ali é a cidade de Mandaguari. E ali, ó, está a capela Bom Jesus, que a gente acabou de mostrar para vocês aí. Olha que silêncio, galera. Só os passarinhos cantando. Vou parar de falar para vocês ouvirem. Bom, vamos lá. Que fantástico, né? Olha só que imagem. Muito bacana. Para todas as pessoas que moraram aqui, né? Neste local, várias pessoas vão se lembrar Desse lugar, dessa estrada. A gente já fez alguns vídeos aqui. Mas foram vídeos curtos, sem pouco de conteúdo. E hoje, a gente conseguiu mostrar para vocês, é um pouco, está ali de cima. E fica mais, mais bonito. A gente vai mostrar aqui, ó. A gente vai mostrar aqui, ó, o milho. O milho, ele está penduando. A gente vê, ó, tem uma boneca. Olha aqui, ó. E ele já está penduando. Não se desenvolveu da forma que era para se desenvolver. Não só aqui na cidade de Mandaguari, Mas em vários locais da nossa região, Por falta de chuva, Talvez o milho está dessa forma. Bom, pessoal, vou mostrar desse lado aqui. Porque essa região aqui, ó, nós estamos num local, Eu considero alto. Porque daqui aonde nós estamos, A gente consegue observar outras cidades. Tá? Aqui nessa região, talvez a gente não consegue ver a Pucarana. Mas do outro lado, a gente consegue ver a Pucarana, Arapongas, A gente consegue ver outra cidadezinha, Cambira. A gente vai mostrar para vocês, ó, Arapongas. Eu vou tentar mostrar para vocês. Que legal, né? É sinal de que esse local aqui, ele é alto. Eu vou entrar aqui. Eu acho que a gente vai conseguir mostrar melhor. Vamos atravessar aqui. Olha que gostoso, né? A gente poder sair, andar livremente, Poder aproveitar o dia, Poder aproveitar essa nossa liberdade, Que é gostoso. É muito bom a gente ter contato com a natureza, A gente poder olhar tudo isso daqui, ó. Tudo, tudo isso daqui que vocês estão vendo, ó. A coisa mais linda do mundo, É isso daqui, ó. Tudo isso daqui, Que vocês estão vendo. A gente fica muito grato Por cada amanhecer, Por cada vez que esse sol, Esse mesmo sol, ó, Que está aquecendo, Iluminando, Nutrindo também, Que muitas pessoas não sabem, Que o sol, Além de ser fonte de vida, Ele nutre, Isso aqui é vida. Olha aí, Que paisagem. Não tem palavras Para descrever Tudo isso aqui, ó, Que vocês estão vendo, ó. Olha que imensidão. Coisas, Lugar simples, Lugar onde a gente Enche de energia. Sabe? Aquela energia positiva, De você poder olhar, Ver, Um local lindo como este. A gente sente orgulho. Aqui não é meu. Tem dono. Mas, O dono de tudo isso, Não somos nós. É Deus. Porque um dia, Tudo isso daqui, Foi formado. E hoje, Está sendo cuidado, Pelo homem. Muitos, Cuidam. Outros, Não. Mas, É muito gratificante, A gente poder, Ter esse contato. Bom pessoal, Como eu estava dizendo, Ali, ó, É Arapongas. Arapongas. Ali é Arapongas. Que legal, né? Bacana. Bom pessoal, A gente vai subir e mostrar mais um pouquinho disso aqui. Mas sabe da onde? Dali de cima. Dali de cima a gente vai mostrar pra vocês. Peço mais uma vez pra você que não conhece o nosso canal Rede Legal Brasil. O canal foi criado em 2016 e tem o objetivo de mostrar as nossas cidades, As minhas aventuras por aí pelas estradas, montanhas, enfim, mostrar as boas coisas que a gente tem nesse local que é o nosso planeta. Pra você se lembrar um pouquinho da sua cidade, da sua estrada, do local onde você morou, enfim, eu acho que o nosso objetivo é esse. E eu convido você a conhecer o nosso canal. A gente é diversificado, a gente gosta de gravar com várias pessoas, a gente gosta de brincar, contar piadas, sorrir. Sabe por quê? A gente precisa ser assim. Porque a vida só tem uma. E é assim que a gente tem que ser. Todos os dias, tentar ser melhor. Como ser humano, em primeiro lugar. Sempre pensando em prol do próximo. Gente, vamos voar. Acompanha a gente. Vamos junto comigo. Agora. Muito bem, galera. Agora a gente vai sobrevoar. Vamos junto. Acompanha a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, vou ficar por aqui. Um forte abraço a todos. Para você que não é inscrito aí no nosso canal, inscreva-se e faça parte você também. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, dê um like, dê uma marretada aí. E até o próximo vídeo. Valeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.